Oi pessoal, hoje eu tô aqui para o segundo vídeo da minha visita na Casa Cor do Rio de Janeiro. Pra você que não viu o vídeo 1, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Terminou de ver esse vídeo, vai lá e assiste, porque tem outros ambientes maravilhosos. No total são 45 ambientes muito bonitos que você entra... Ah, esse é mais bonito. Ah, esse não. Olha, você fica realmente na dúvida. Fora a maravilhosa vista para a Bahia da Guanabara e para o Museu do Amanhã. O estúdio do viajante, do Diego Raposo, ele é um estúdio aonde ele priorizou o minimalismo. Aonde só o essencial para essa pessoa que mora ali é o que conta. Então você pode ver que tem muitos objetos afetivos. Então pega muito naquela tendência que eu falo das coisas, da residência, da casa, ter a cara do dono. E ele poder trazer coisas que compõem a sua história para também compor a decoração. Já o loft do casal ciclista, da Cristina Cortez e da Cláudia Santana. Ele tem aquela mescla da tecnologia, mas não deixa de ser aconchegante. Logo que você entra no espaço, você se impressiona por aquela grande tela, né? E as bikes ali, aonde eles realizam os treinos, né? Mas você vê que é um ambiente bem gostoso e bem acolhedor. Já o wellness loft da Mônica Gervásio, ela trouxe essa questão do spa, do relaxar. Então, é um ambiente aonde a parte do spa é o ponto central do espaço, com o uso de muito verde, muita luz e muita madeira. Priorizando essa hora do relaxamento. O café do porto, da Kils e Guimarães, ele tem aquele toque industrial que nós estamos vendo em diversos ambientes, e em diversos ambientes comerciais e corporativos, mas também com aquela questão aconchegante e acolhedora que o verde traz para os espaços. Já o Cine Lounge, do Emerson Aralto, Leonora Lorrish e da Anna Cano, ele mistura elementos de época e diversos ambientes no espaço, que seria um cinema em casa, que tem aquela parte ali de bar com a parte de poltrona. Essa questão do neon, que a gente tem visto muito nas decorações. Então, é super aconchegante, um espaço bem gostoso e intimista para poder ver um filme. A cozinha gourmet da Denise Muratana também é uma cozinha gourmet, uma cozinha show, né? Com o uso de muito vidro e muita serralheria, que está muito em alta agora na decoração. Mas também com aquela questão ali do espaço íntimo, do espaço mais introspectivo, atrás ali, né? Do ponto central da cozinha. Então, com a mistura de materiais e tons, que a gente tem visto essa uniformidade nos tons dos espaços, mas também não esquecendo nunca da parte da personalidade do dono e de trazer a vegetação. Eu vou deixar aqui na descrição o link das outras casacor que eu visitei esse ano e também no ano passado, para que você agora, nesse final de semana, assista e fique por dentro de todas as tendências. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos! Tchau! Tchau! Tchau!